A denúncia cita o ex-prefeito Valmir Climaco e o ex-vereador Luiz Fernando Sadek dos Santos, o Peninha, e foi feita durante visita do vereador Isaac Dias ao prédio que foi comprado pela Prefeitura, sob autorização da Câmara Municipal, entre a 11ª e a 12ª Ruas, no bairro da Bela Vista. Segundo Isaac, o prédio foi comprado pela quantia de R$ 988 mil, mas apenas R$ 300 mil foram repassados para o proprietário, o ex-prefeito Benigno Regis. Isaac fala de desvio de verbas e tentativa de desnortear a opinião pública, mobilizando pais de alunos da rede pública, que cobraram da Prefeitura um local para seus filhos estudarem, depois que foi encerrado o convênio com a Escola Mão Cooperadora, que faz parte das obras sociais da Igreja de Deus. A direção da escola está incitando, junto com alguns políticos derrotados, porque estão tentando encobrir uma realidade que existe no município. Esse local que nós estamos é a Escola Bom Pastor, da qual tanto eles falam. Essa escola existe no papel apenas para desvio de recursos. Aqui, o ex-prefeito Valmir Climaco e o líder de governo, o vereador Peninha, desviaram dos recursos do cofre público mais de R$ 698 mil. Compraram esse terreno como se fosse uma escola, desviaram o recurso. A escola não foi construída, não houve processo para a construção da escola. E para encobrir essa realidade do recurso que eles desviaram do Fundeb, eles estão incitando os pais que não conhecem a realidade a permanecerem naquele prédio, dizendo que ali é da Escola Bom Pastor. Quando, na verdade, isso aqui é a Escola Bom Pastor. Compraram sem fazer licitação, não há um parecer do Ministério Público que deveria haver, não há. Houve um parecer do Conselho do Fundeb reprovando a compra. No entanto, os vereadores aprovaram na Câmara, autorizando o prefeito a comprar e comprou. E daqui se desviou R$ 698 mil, porque esse prédio, em Ruínas, custou para os cofres públicos da educação R$ 988 mil. Quase um milhão de reais. Dinheiro esse que não teve retorno. O ex-vereador Peninha tomou conhecimento do pronunciamento de Isaac Dias e decidiu reagir. Segundo ele, há falta de conhecimento do vereador. E ao final da entrevista, Peninha ainda faz sérias acusações contra Isaac Dias, citando também a suspeita de desvio de verbas do Sintep, órgão sindical que foi dirigido pelo vereador. Primeiro dizer que ele está falando besteira. Ele desconhece totalmente o processo de desapropriação. Quando há o interesse coletivo, social, o município pode sim desapropriar qualquer terreno, desde que seja, dentro da lei. O que aconteceu? A necessidade de construir uma escola para atender os alunos daquela escola mão cooperadora, que algum tempo vem a igreja querendo fechar, tornar ela de pública para particular, forçou com que o prefeito tivesse que arrumar um terreno para construir essa escola. E assim o fez o prefeito. Preparou um projeto de lei, fez o orçamento do terreno. Lá não é uma escola, é um terreno bem localizado na 11ª Rua, onde foi adquirido pelo município, com autorização da Câmara, para que fosse construída essa escola. Tem a marquete, tem um projeto, tudo. Porém, não foi possível o prefeito construir, porque ele saiu e tinha outras obras de estrada no andamento. Mas foi comprado o terreno legalmente. Com referência a ele dizer que eu usurpiei, me apropriei do dinheiro, eu quero que ele prove que eu perguei dinheiro. É isso que eu quero que ele prove. É muito fácil ele, que deveria ter o respeito com a educação no município e não tem. Você vê, antigamente ele criticava tudo o que ele criticava na administração passada, hoje é conivente ou omisso. Então é outra realidade. Antigamente ele era pedra, hoje é vidraça. E ele não aceita isto. Eu quero que ele preste conta do dinheiro do sindicato, que até hoje ele está calado. Dizer o que ele fez com todo o dinheiro que ele gastou à frente do sindicato, dos trabalhadores, na educação no município. Isso ele tem que fazer de público, mostrar para a população. Agora eu quero dizer a ele que eu fui releito. É o sétimo mandato consecutivo que eu tenho. Ele não tem moral para falar do Peninha, que está em tudo. Eu tenho moral para falar dele. E eu lamento profundamente que em vez de ele estar defendendo os interesses da população, da educação, ele está se preocupando em denegriar a minha imagem e do ex-prefeito. Ele tem que olhar para frente. Daqui para frente ele tem que defender os interesses da população, porque ele foi vereador eleito. É agora que ele tem que mostrar o papel de vereador, de defensor do público. Por quê? Porque exatamente no passado ele dizia que ia fazer isso e aquilo. Eu quero hoje que ele faça aquilo que ele prometeu. E aí E aí Obrigado.